Vamo quebrar Tropkillers Voa a tech MC Tchelinho Heavy baile Louco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Louco na pista, louco na rima, vai escuta o tamborzão Louco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Louco na pista, louco na rima É quebradeira, deiradeira, eu disse quebradeira pura É quebradeira, deiradeira, vai, sente essa fissura É quebradeira, deiradeira, quebradeira pura É quebradeira, deiradeira, vem, sente essa fissura É quebradeira, deiradeira, é quebradeira pura É quebradeira, deiradeira, vai, sente essa fissura É quebradeira, deiradeira, deiradeira Vamo quebrar Vai Vamo quebrar Vai Louco na pista Vai Vamo quebrar Vai Louco na pista Louco na pista Louco na rima Elas vão descendo até o chão Louco na rima Louco na pista Vai escuta o tamborzão Louco na pista Louco na rima Elas vão descendo até o chão Louco na pista Louco na rima É quebradeira Deiradeira Eu disse quebradeira Pura É quebradeira Deiradeira Vai Sente essa fissura É quebradeira Deiradeira Eu disse Quebradeira Pura É quebradeira Deiradeira Vamo quebrar É quebradeira Deiradeira Eu disse quebradeira A pura é quebradeira, deradeira, vai Gente, essa vitura é quebradeira, deradeira, deradeira Vamo quebrar Vai Nova pista Vai Vamos quebrar Vai Nova pista Vamo quebrar 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 Vamo quebrar